Tô vendo raios no avião. Posso começar a rezar? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno físico que assustou muitos marinheiros no passado e continuam assustando algumas pessoas. O tal do fogo de Santelmo. Um aviso importante. O YouTube mudou a maneira de notificar os vídeos pra quem é inscrito no canal. Quem não dá like, não recebe a notificação? Então se você gosta do conteúdo, já deixa o seu like aí, aperta o sininho novamente pra receber o conteúdo. O sininho tem que ficar desse jeito aí, ó. Deixou o like? Podemos continuar? Então vamos lá. O fogo de Santelmo é isso aqui, ó. Percebam que é uma descarga elétrica constante. Não é a mesma coisa que um raio. Isto aí é a mesma coisa que uma lâmpada de neon. Só que sem o turbo pra proteger, né? Sabe o neon que fica brilhando assim naqueles bares? Então. O fogo de Santelmo acontece quando uma corrente elétrica altíssima afeta um gás. Que no caso é a nossa atmosfera, né? Durante tempestades com raios. Quando o chão, abaixo das nuvens, está eletricamente carregado. E tem uma grande diferença de potencial entre as nuvens e o solo. Como vocês deveriam saber, o ar é um péssimo condutor de eletricidade. Mas essa alta voltagem praticamente, como é que eu posso dizer, separa as moléculas de ar e o gás começa a brilhar. Isso acontece quando a tensão chega ali por volta de 30 mil volts por centímetro. A menos que haja uma superfície pontuda, né? Aí com menos de 30 mil, aí já pode ocorrer essa descarga. Apesar de parecer um fogo e ser chamado de fogo, o que brilha na verdade é um plasma. Que é um outro estado da matéria. A cor com que o plasma brilha depende do tipo de gás envolvido. Como a atmosfera que a gente respira é cheia de nitrogênio e oxigênio, o Santelmo tem uma cor meio azulada, meio violeta. Ô mano, eu quase entendi esse bagulho aí, mano. Mas por que que ele se chama fogo de Santelmo, hein, mano? Então, mano, algumas vezes em noites de tempestade, dá pra ver o topo do mastro dos navios brilhando como se fosse um fogo. Eu mesmo já vi acontecer em postes de iluminação. E hoje se sabe do que se trata esse fenômeno. Só que no passado, quando as pessoas eram um pouco mais ignorantes do que hoje, né? Não tinham tanto conhecimento científico. Eles, por exemplo, acreditavam que a terra era plana. Então, os marinheiros das caravelas interpretavam essa descarga como se fosse um presságio de Deus. Como Santelmo era o padroeiro dos marujos, eles apelidaram o fenômeno desse jeito, entendeu? Fogo de Santelmo. Entendi. E isso aí não é perigoso pro avião, não, mano? Pode explodir, não? Em condições normais não é perigoso pro avião, porque é tudo eletricamente shieldado. Ou seria mais ou menos isolado. Como eu já falei nesse vídeo aqui, ó. Sobre os descarregadores de estática. Mas claro que existem condições em que pode não ser uma boa ter um fogo de Santelmo. Como nessas imagens aí, ó. Isso é um Boeing 747 que está em processo de ser reabastecido em voo. Só que está havendo fogo de Santelmo entre a sonda e o jumbo. Então, um vazamento de combustível aí seria meio inconveniente. Mas perceba que logo que a sonda se acopla na entrada de combustível, o diferencial de tensão se equipara e aí o fogo desaparece. Tenso, né não? Mas é isso aí, moçada. Não esqueçam de deixar o like pra receber a notificação, hein? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho